A palavra de Deus vai dizer assim, Isaías, não é a mão de Deus que é tão curta para não te tocar, nem é Deus surdo para não lhe escutar, mas o som, os seus pecados que formam a barreira entre você e Deus, são os nossos pecados que impedem de Deus me escutar. Eu preciso de me voltar para o Senhor, e nós estamos num tempo maravilhoso, nós estamos no mês de janeiro, o mês de férias, o mês de fazer os propósitos para o próximo ano, não é verdade? Eu quero dizer para você, se você quer vitória na sua vida, nos seus propósitos para esse ano, tenha um encontro pessoal agora com Jesus. Somente Ele pode mudar a vida? Somente Ele pode dar-nos essa graça? Agora, talvez você que participa há muito tempo da renovação carismática, está dizendo assim, eu já tive há quantos anos atrás? Quero dizer para você que, eu tive um encontro pessoal com Jesus, sabe quanto? Hoje de manhã. Porque encontro pessoal com o Senhor é todo dia, porque todos os dias que eu tenho um encontro pessoal com Jesus, eu recebo dela a graça e o poder do Espírito Santo para viver aquele dia. Eu preciso desse encontro pessoal que gera essa conversão diária. E é todo dia, meus queridos, é todo dia. Eu sei que muitos da renovação carismática católica, o qual eu nasci para Deus, graças a Deus, nós da Canção Nova somos essencialmente carismáticos, é aí que nascemos para Deus, desde o nosso fundador, Mons. Jonas Abib, até aquele que entra hoje, tem que ter nascido para Deus, pelo poder do Espírito. Essa é a nossa forma, essa é a nossa luta, é a nossa busca, foi aí que Deus nos chamou. Mas independente de onde você estiver, independente do que você estiver fazendo, você precisa de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Muitos dizem assim, ah, mas esse negócio de querigma é para os iniciantes, é coisa de criança, não é verdade? Ah, eu encontro querigmático, isso é coisa da renovação carismática? Não, isso é coisa da igreja. Eu quero dizer para você que, uma palavra que eu quero ler, nesse documento do Papa Francisco, esse documento que ele lançou agora, Evangelho e Gáudio, essa exortação apostólica, onde ele vai falar da alegria do Evangelho, a graça e a alegria de se encontrar com a boa nova, a boa notícia, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Onde vai nos falar, num dos capítulos, lindamente sobre a graça e o valor do encontro querigmático, do querigma, se encontrar com Deus que lhe ama, reconhecer-se pecador, assumir Jesus Senhor e Salvador, acreditar nesse Jesus, converter-se, se voltar para o Senhor, se abrir para a efusão do Espírito Santo, viver essa graça desse encontro pessoal diariamente, começar a viver na sua comunidade, porque muitos e muitos e muitos precisam ter esse encontro pessoal com Jesus, clamar pelo poder do Espírito, que continua hoje, pairando sobre aqueles que clamam, uma vida nova, porque nós precisamos, porque homem velho e mulher velha não vai entrar no céu, não é verdade? Não estou falando clonologicamente de idade, mas estou falando para homens e mulheres, que querem, que tem destino no céu, eu quero ir para o céu, o nosso destino é lá, nós não estamos vindo a presente aqui, nós estamos aqui somente peregrinando, nos diz a palavra, não é verdade? É um tempo de peregrinação, onde eu vou me encontrando pessoalmente com o Senhor, onde eu vou recebendo dela a ação e a unção do Espírito, onde eu vou tendo um encontro querigmático, com o amor de Deus a cada dia, e esse amor vai me dando a graça, e o desejo de agradar ao Senhor, e de tanto eu agradar o Senhor, eu vou para o céu, essa é a graça que Deus tem para nós, mas muitos da nossa igreja, começaram a dizer, até pensam, ah, o encontro querigmático é para a renovação somente, foi no passado, quando se lançou a renovação? Não, o Papa nos diz aqui, que nem mesmo, que a catequese, ela não tira o encontro querigmático, ele diz assim, no número 164, do Evangelho e Gaudio, a alegria do Evangelho, do Papa Francisco, ele diz assim, voltamos a descobrir, que também na catequese, tem um papel fundamental, o primeiro anúncio, ou o querigma, que deve ocupar o centro, da atividade, evangelizadora, e de toda a tentativa, de renovação eclesial, o querigma, é trinitário, é o fogo do Espírito, que se dá, sob a forma de línguas, e nos faz crer, em Jesus Cristo, que com sua morte, e ressurreição, nos revela, e comunica, a misericórdia, infinita do Pai, na boca do catequista, diz o Santo Padre, volta a ressoar, sempre, o primeiro anúncio, Jesus Cristo, ama-te, deu a vida por ti, para te salvar, e agora, vive contigo, todos os dias, para te iluminar, pelo poder do Espírito, para te fortalecer, para te libertar, no 165, ele diz assim, não se deve pensar, que na catequese, o querigma, é deixado de lado, em favor de uma formação, de uma formação, supostamente mais sólida, nada há de mais sólido, mais profundo, mais seguro, mais consistente, e mais sábio, que esse anúncio, querigmático, toda a formação, cristã, é primariamente, o aprofundamento, do querigma, que se vai, cada vez mais e melhor, fazendo carne, que nunca deixa, de iluminar, a tarefa, catequética, e permite, compreender, adequadamente, o sentido, de qualquer tema, que se desenvolve, na catequese, a centralidade, do querigma, o anúncio, hoje, desse amor, de Jesus, o anúncio, hoje, dessa salvação, ela precisa, de entrar, não somente, na igreja, nas nossas catequeses, mas, ela precisa, de entrar, na nossa casa, você quer, ou não quer, que os que, você deixou em casa, tem um encontro pessoal, com Jesus, talvez, você venha, até Jesus, achando, que somente, você precisa, de cura, que precisa, de libertação, que precisa, de cura, o que os seus, precisam, de um encontro pessoal, com Jesus, talvez, você é daqueles, assim, que vê o teu pai, vê tua mãe, idosos, bem velhinhos, ali, fazendo coisa errada, que fica, em casa, bebendo, toda sorte, de novelas, de programas, de coisas, que aparecem, na televisão, mas, ah, não tem força, e vão ligar a televisão, e deixa ela ali, bebendo toda a água, aquela água podre, das novelas, bebendo toda a água podre, daquelas coisas, que vão aparecendo, na sua televisão, ah, mas tadinha, já está tão velhinha, gente, você precisa, de anunciar, o querigma, para sua mãe, você precisa, de anunciar, o querigma, para o seu pai, você precisa, de anunciar, o querigma, para os idosos, você precisa, de ter, a coragem, de impor as mãos, sobre eles, e pedir, o batismo, no Espírito, para que eles, recebendo essa formação, esse poder de Deus, possa acontecer, sobre eles, esse Espírito, que paira, fazer com que eles, se tornem, idosos, sim, porque são idosos, mais novas criaturas, pelo poder do Espírito, é isso, que vai levá-los, para o céu, mas muitos, vendo, ah, mas coitado, já trabalhou, deixa aí, e você vai achando, que isso, vai levá-los, para onde? e não vai levar para o céu, porque se não, se dizer sim, e ao céu, que Jesus, foi preparar, a casa para nós, enquanto está vivo, depois não tem jeito, eu prefiro, que os meus, vão para o céu, até mesmo, com aquela coisa, meu Deus, até mesmo, com um pouco, temerosos, mas porque receberam, o anúncio, que aqui, é que se tem que fazer, a opção pelo céu, do que eles, irem tranquilos, para o inferno,